Boa noite a todos, há mais uma sessão e mais uma palestra de Abrilinha ao vivo, linguistas online. A nossa palestra hoje, How Language Began, Archaeology, Semiotics and the Origin of Language in the Lower Paleolithic, vai ser apresentada por uma pessoa que tem sido muito em parte que se impactou na linguística nos últimos anos, tanto no Brasil como no resto do mundo. Uma pessoa que tem sido chamada de charlatão, de fraude, mas também tem sido denominada como um herói folclórico. Vocês podem ver que com todos esses títulos, vem para uma pessoa que traz reações polemizadas já temos garantidos aí uma apresentação que vai provocar bastante discussão, com certeza. Que seja proveitoso para todos os participantes. Estou falando evidentemente do professor Daniel Everett, ele é o professor de ciências cognitivas da Bentley University, também em Massachusetts nos Estados Unidos. Antes disso, ocupou cargos na Universidade de Campinas, na Universidade de Pittsburgh nos Estados Unidos, na Universidade de Manchester no Reino Unido e também no estado de Illinois nos Estados Unidos. É autor de inúmeras publicações acadêmicas e uma série de livros. Sobre as relações e o impacto da cultura e da linguística, estrutura da linguagem, uma série de livros de difusão, começando com Não Durma, A Cobras, um livro sobre línguas na Amazônia. E também linguagem como ferramenta, o dogma e a mente, sobre a cognição e a mente e a história da humanidade. Mas além desses, vale mencionar outros, sobre outros temas, como por exemplo, sobre outras diversas línguas indígenas brasileiras e manuais de trabalho de campo. E atualmente ele está trabalhando com uma série de livros que vão ser publicados pela Oxford University Press sobre o filósofo americano, o americano Charles Sanders Peirce, um livro sobre os pensamentos empíricos de Peirce. Então, como você pode ver, ele vai ser uma resposta ao livro de Chomsky de 1966. Então, os organizadores pedem dizer que a Abralim Ao Vivo Linguistas Online é uma iniciativa da Abralim, Associação Brasileira de Linguística, em cooperação com o Comunicê Internacional Permanente de Linguística, Associação de Linguística e Filologia da América Latina, também Associação de Estudos Linguísticos e a Sociedade Linguística da América. Depois dessa breve introdução, passo a palavra ao palestrante, o professor Daniel Everett. Muito obrigada. Me convidaram para fazer essa palestra em inglês, mas quero aproveitar esta oportunidade de dar as boas-vindas a todos os participantes do Brasil. Eu estarei falando em inglês e a minha palestra hoje é sobre semiótica, arqueologia e a evolução da linguagem humana. E nós veremos que as provas sugerem que a linguagem humana vai até o paleolítico inferior há quase dois milhões de anos atrás. Eu gostaria de agradecer muitas pessoas pela ajuda nessa palestra e testando algumas das minhas ideias com ele, especialmente o professor Larry Barron, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Liverpool. Nós trabalhamos juntos há alguns meses já e a especialidade dele é o Homo Erectus, Arqueologia do Homo Erectus. Eu também quero agradecer a Ted Gibson, Geoff Pollan, Steve Pianto, Ray Jackendorf, Evelina Fedorenko, John Shea, Phil Lieberman e muitos outros que me ajudaram em várias versões dessa apresentação. O resumo dessa conversa é que a linguagem é uma tecnologia cognitiva inventada. A essência da linguagem é a semiose e não a estrutura. A minha definição de linguagem, uma definição que tem cerca de 800, 700 anos, a linguagem é a transferência da informação através de símbolos. A linguagem, por essa definição, não é gramática e a gramática não é um componente significativo disso, embora ela tenha um papel na linguagem. A língua envolve gradualmente a simbiose com as culturas. Ela não vem de nenhuma mutação, não tem nenhum prometeu. A evolução da linguagem, depois da sua inversão, depende indiretamente da biologia humana. Ela é um artefato cultural e a evidência da linguagem é encontrada na arqueologia. As ferramentas mostram a sua presença e uma série e outros de sinais, como navegação, estrutura de conhecimentos. Tudo isso vem junto com a evidência de que uma erectus tinha uma linguagem. Ela reflete o que eu chamo de progressão peça. Nós vemos o primeiro surgimento de ícones, indicadores e seguidos de símbolos, o que nos leva à linguagem. Muito dessa palestra vem de um meu livro, como começou, a linguagem começou, mas não tudo. Nós começamos a falar da linguagem como um comportamento biocultural. Ela é, então, para isso é necessário um exercício interdisciplinar. Modelo de linguagem, elas integram dados sociais, cognitivos, anatônicos, genéticos, com perspectivas comparativas vindas da etologia. Então, embora haja uma concordância de que o símbolo é essencial para a linguagem, há uma discordância sobre o que seria a linguagem. Então, para contar qualquer história sobre a evolução da linguagem, a gente precisa usar várias disciplinas. Precisamos de provas da arqueologia, precisamos de provas da linguística e pesquisa de campo sobre línguas contemporâneas. Precisamos saber mais sobre linguagens humanas antes de falar sobre a sua evolução. Precisamos saber um pouco sobre semiótica, biologia comparativa, filosofia, ciência cognitiva, paleoneurociência, neurociência, teoria evolutiva e genética. Então, quando a gente fala da evolução da linguagem, e quando eu falo sobre a evolução da linguagem, eu falo de nenhuma linguagem até ter uma linguagem. Eu não estou falando sobre mudanças que as línguas passam depois que elas são estabelecidas. Então, o que é a linguagem? Uma definição é que é um conjunto de sentenças descritas por uma gramática recursiva. Outra é que ela é a transferência de informação através de símbolos. Então, a gente precisa olhar para qual das definições se adequam melhor as provas. Obviamente, até os minerais se comunicam. O meu termostato pega a informação da temperatura do ambiente e muda, e causa mudanças no meu sistema de ar-condicionado e aquecimento. Então, até os minerais se comunicam, mas somente os humanos parecem ter linguagem. Então, qual a relação entre a comunicação e a linguagem? Se a gente examinar a comunicação em qualquer espécie, há sinais, signos. Que dão, que forneçam informação para as plantas. Então, conforme os dias encurtam no hemisfério norte ou no sul, do hemisfério sul, as árvores começam a perder suas folhas. Os dias mais curtos são um sinal para as árvores perderem suas folhas. A linguagem é a transferência de informação através de uma classe aberta de conjunto de símbolos. Então, uma distinção importante em símbolos e signos. Então, a gente puxa as definições de Charles Peirce. O primeiro... As primeiras mencionadas, que são mais de 66, os principais para nós são ícones, indicadores e símbolos. Os ícones correspondem à característica dos objetos ao qual eles se referem. Então, plantas, fotos, pinturas, são todas ícones das coisas que foram feitas, dos objetos aos quais eles se referem. O indicador é um sinal conectado fisicamente ao objeto ao qual eles se referem. Por exemplo, a fumaça ao fogo, a pegada ao pé, apontar, quando eu aponto o dedo, cria uma linha imaginária à coisa que eu estou apontando. Então, os indicadores são conectados fisicamente à sua referência. Símbolos são signos que se referem ao objeto por convenção, hábito ou regra. Os animais podem ter símbolos, mas não criam esses símbolos produtivamente. A produtividade requer cultura. Dialetos podem usar símbolos, mas não linguagem, porque é necessário a criação de símbolos. É muito difícil dizer que nenhuma criatura tem isso. Mas, quando a gente olha para a evolução na história do mundo, a evolução darwiniana por seleção natural e outros componentes da evolução que o Darwin antes previu, a gente não quer estar em uma situação de dizer que só bem os homens, os humanos têm isso, mas o que com frequência é que o homem tem linguagens de sua forma mais elevada. Então, o que significa dizer que um símbolo pode ser formado por convenção? Dogs, em inglês, significa caninos, porque os falantes de inglês concordam com isso. Por exemplo, você pode usar vários exemplos, como o John é um homem, que é um símbolo. Eles são muito complexos, não são palavras ou gestos individuais. Eles podem ser muito complexos. A pergunta é se a linguagem aparece gradualmente. A língua apareceu de uma vez por todas ou ela veio devagar? A produção dos símbolos foi rápida, de acordo com a invenção cultural. Mas a plataforma de línguas e de linguagem, pensando nisso como um produto cognitivo, poder cognitivo, poder da memória, e trabalhando na memória de curto e longo prazo, tudo isso focado na sociedade, muitas delas são originárias de antes do homo. São 60 mil gerações atrás que datam o surgimento da língua. E hoje, à noite, eu vou dizer para você por que eu acredito nisso. Uma outra visão popular. Isso é o resultado de uma mutação que ocorreu uns 10 mil anos atrás, que produziu a habilidade de se gerar algo recursivo. Isso pode explicar a ordem da origem humana, da língua humana. Temos também que ter muita clareza com relação à diferença entre o discurso e a língua. Algumas línguas são assoviadas, por exemplo, e não ditas. Os computadores, por exemplo, que se expressam, eles só se comunicam, eles se expressam somente com zeros e uns. O piraha, que é o idioma com o qual eu trabalhei por muitos anos, ele tem somente oito consoantes. Para os homens, dois tons e três vogais. Quanto menor o número de sons que uma língua tem, menor é a variedade de sons e maior a simples... Ela é mais sintagmaticamente complexa, mas ela é mais paradigmaticamente simples. Elas não devem... Não precisam ser longas as sílabas o tempo todo. Então, se tinha a capacidade de falar... Alguns pesquisadores dizem que muitos animais tinham essa capacidade, mas isso não fazia muita diferença se eles tinham ou não. E a gente vai ver por quê. Qual que é o ponto histórico principal da fala humana? A pronúncia das vogais I, A, U. E as forças que vêm atrás da evolução do nosso aparelho fonador. A facilidade de escutar. Isso estava antes da língua? Ou isso estava antes da língua? Ou depois? Jeffrey Lightman e também o Limer, da Brown University. Eles trabalharam com a evolução do aparelho fonador e do discurso da fala do homo erectus. Eles entendem que eles já tinham a habilidade moderna para a fala. E a razão para isso é que, uma vez que você tem os símbolos, você não precisa de tantos sons para você se comunicar ou comunicar esses símbolos. A fala faz com que você transmita o valor dos símbolos, mas isso não é básico para quem você diga que há uma língua. Existem também outras condições para a evolução da língua. São Rogers e eles estudaram os aspectos tecnológicos que afetam a fala humana. Esse é o nosso herói, o herói da nossa história, o homo erectus. Eu gosto dessa arte feita, essa simulação de quem foi o nosso homo erectus. Você vê as sobrancelhas bem prominentes, o nariz também com as narinas bem grandes e voltadas para frente, a boca bem larga. Mas essa criatura era um ser humano como nós. Era um ser humano. Quem era o homo erectus? Ele era o... Tem 1,8 milhões de anos atrás, foi a época em que ele viveu. Facilmente a espécie que teve mais sucesso entre todos os hominídeos. Eles viveram muito mais tempo do que o homo sapien. Mais tempo também que o neandertal. Nós somos... Nós somos homo erectus, baseados nos homo erectus. A altura deles era de mais ou menos 1,72 metros, variava até 1,81 metros. Então, eles não eram baixinhos. Eles eram seres altos. Como nós somos hoje. Mas o cérebro deles era um pouquinho menor do que o dos homo sapiens, 950 cc em volume. Mais ou menos um pouquinho equivalente ao tamanho do cérebro feminino europeu da espécie sapien. O cérebro masculino era um pouquinho maior do que o feminino. Mas o tamanho, na verdade, não importa nesse caso. Os ancestrais do homo erectus tinham cérebros maiores do que o deles. E, na verdade, eles tinham a cabeça e o cérebro maior do que os homo erectus, com certeza. Tinham um aparelho fonador moderno, viajavam, faziam ferramentas, controlavam o fogo, viviam em comunidade, avançados cognitivamente. Eles eram muito superiores em inteligência, mais do que os gorilas ou qualquer outro animal que estava vivendo na ocasião. Vamos falar somente sobre esse último ponto agora. As duas grandes diferenças na que a gente discutiu a origem da língua, a cartesiana e a não cartesiana, o Chomsky repensa, por exemplo, ele vai para a perspectiva mais cartesiana, fala sobre a habilidade inata da espécie. A gente poderia dizer que o sistema empiricista poderia ser chamado como realista. E isso quer dizer que isso é um mundo em que nós podemos estudar. E, como o Pierce poderia dizer, a gente não trabalharia exatamente o cérebro, mas sim o sentido. se a gente olhar o cérebro, o cérebro do homo erectus e a variação que nós conhecemos é o que está dentro desse círculo. O homo sapiens está para o lado direito e bem mais alto. Ele tinha um tamanho cerebral maior, o homo erectus, mas a gente vê que o homo erectus ele cai naquela categoria que não está tão abaixo assim do homo sapiens. E a abordagem do tamanho do homo sapiens depende do tamanho da população e do tamanho dos seus corpos. mas o tamanho do cérebro, e a coisa mais importante não é o tamanho, como eu digo lá no meu livro, o homo florenziensis, que é uma outra criatura que a gente tem evidência sobre a vida deles na Terra, eles tinham o cérebro parecido e do tamanho de um chimpanzé. Um cérebro de aproximadamente 500 cc era o tamanho do... do cérebro do homo florenziensis. E a gente vê o tamanho e a gente vê que influenciava ali naquela ocasião não do tamanho em si, mas havia diferença cognitiva e de qualidade de pensamento. Um artigo que foi publicado sobre neurociências, isso tem 25 milhões de anos. Embora a fala não seja a mesma coisa que a linguagem, nós sabemos que as diferentes características que tornam a língua possível, elas têm milhões de anos e são anteriores à presença do homem no planeta. A Evelina Fedorenko, a rede de linguagem que ela fala, nós ouvimos uma palestra dela, então eu vou apresentar uma rápida representação, examinando diferentes assuntos e línguas e pessoas que ela testou na MIT. a linguagem tende a ser encontrada nas mesmas áreas em espécies diferentes. A gente brinca que ela deveria ver onde que a cozinhar está armazenada no cérebro. Tudo que nós sabemos e fazemos está armazenado em algum lugar do cérebro e o fato de que a gente encontra a linguagem armazenada em lugares específicos do cérebro não é apoio para que a linguagem é inata. Isso é um fato totalmente neutro. Ele só é interessante. E eu falo muito mais sobre isso no livro sobre déficits e lesões na linguagem e como isso afeta a linguagem. Esse é o modelo mais recente da ancestralidade humana. Se você der uma olhada até 2 milhões de anos você vê o surgimento do homo erectus e fiorensis mas ele foi evoluindo e você tem quando você fala da desaparecimento do homo erectus embora houvesse uma época há cerca de 150 mil anos atrás onde você tinha o homo erectus homem de neandertal e homo sapiens andando pelo mundo ao mesmo tempo. Nós somos o homo erectus que sobreviveu. Nós somos o braço mais bem sucedido do gênero. Para entender semiótica e o seu papel na evolução da linguagem humana eu vou falar um pouquinho sobre o fundador de semiótica que é Charles Sanders Peirce. Peirce inventou a lógica de primeira, segunda e terceira ordem antes de frega. Ele inventou a semiótica antes de Saussure, ele inventou pragmatismo antes de William James e ele foi considerado o maior matemático da América na sua época. Ele foi o primeiro americano a oferecer a teoria da gramática universal que ele deu esse nome em 1865. Ele é responsável por descobertas fundamentais da matemática, psicologia, química, geologia, astronomia. Embora ele seja conhecido como filósofo, ele ganhou a vida dele, a maior parte da vida como geofísico. Discuta-se que ele foi a primeira pessoa a desenvolver a primeira teoria de cognitiva da vida. Essa é a foto dele, eu gosto muito de escrever a respeito dele na biografia que eu estou preparando sobre ele. Para ter a semiose, e a gente ainda não definiu isso, mas nós vamos defender isso já, a gente precisa da teoria de cultura. Cultura contém dois componentes, a matéria escura da mente e valores sociais classificados. No meu livro Dark Matter of the Mind, eu defino a matéria escura da mente como qualquer conhecimento que não é falado nem articulado em circunstâncias normais e pode ser inefável. A Dark Matter of the Mind surge das ações da linguagem, da cultura, e assim como nós aprendemos convenções e organização de conhecimento e adotamos valores e a sua classificação. Ela é compartilhada, é pessoal, ela vem com esse jeito, conforme a gente aprende a classificar o mundo de acordo conforme a cultura, ela é composta de de componentes de perceptions e de memória. e, portanto, ela produz o nosso sentido de ser. Dark Matter of the Mind é encontrada em qualquer grau em criaturas sensíveis, mas ela se torna muito mais importante no homo erectus. Isso foi desenvolvido no meu livro Dark Matter of the Mind, mais detalhes. O que é a cultura? A cultura é uma rede abstrata que dá forma e conecta papéis sociais e a estruturação do conhecimento tem que ser interpretada momento a momento, ela só é encontrada nos corpos e no comportamento dos membros, de cada membro do grupo e não no grupo como estão. Conforme a gente vive, ao longo da nossa vida, a gente tem experiências semelhantes, experiências em comum, a gente concorda que essas experiências se sobrepõem e a gente entende que essa sobreposição seria a matéria escura, mas cada um tem os seus valores individuais, a sua interpretação individual e na mente de cada um há uma sobreposição que eu chamo de matéria escura da mente. Falando da gramática universal, alguns vão ficar surpresos dizer que eu acredito que eu acredito na existência da gramática universal, eu só não acredito na do Chomsky. A origem da ideia inclui propriedades de significado, não de natureza ou de como ela foi estimulada. Segundo o Percy, isso não tem nada a ver com gênese, não tem nada a ver com cultura. Isso tem a ver com propriedades da semiose. Eu vou apontar enquanto, conforme eu vou falando, a semiose tem que acontecer dentro de uma cultura para que o indivíduo crie, reflete a cultura. A outra noção da gramática universal é que ela é, o que permite que ela existe, não só apenas os gênios, mas gênios específicos da linguagem. Nenhuma organização da linguagem, na minha opinião, pode ser feita de acordo de biologia. a questão não é essa, mas sim se alguma coisa na biologia humana está relacionada à linguagem. Aí a resposta seria não, mas eu não diria, seria muito forte isso, mas tem muito ainda a se aprender sobre isso. Percy, Chomsky, tem aspectos em comum de Chomsky que tem a ver com sintática, a de Percy com a semiótica. A sintaxe, a propósito, ela é encontrada amplamente no mundo natural. Toda vez que você tem uma organização sistemática de alguma coisa, você tem a sintaxe. A busca de símbolos. Os símbolos são necessários e condições suficientes para a existência da linguagem. A prova deles é essencial para definir quando a linguagem começou. E o lugar que a gente tem que usar, em primeiro lugar são os artefatos, as ferramentas do primeiro zumbano. As ferramentas são convenções sociais, são dispositivos individuais ou processos que atendem às necessidades de alguns indivíduos. Por exemplo, os pais, iPhones, cordas, matemática, tudo isso são sinais de cultura. O repertório construído culturamente amplo também é considerado uma ferramenta. Os valores são essenciais em cada um dos níveis da construção de ferramenta. O Larry Barham e eu trabalhamos na tecnologia humana e a sua evolução e como isso é importante para a cognição e como isso reflete nos outros. Então, a ferramenta junta o material com a ideia. Ela é a materialização de ideia. Isso exemplifica o constitutivismo social. Na sociedade, as ferramentas surgem dos valores, das estruturas culturais e dos papéis dentro de uma cultura específica. O simbolismo das ferramentas do Home Erectus é essencial para determinar a origem da linguagem. Parece que outras espécies também usam ferramentas, mas muitas vezes isso só é explorado naquele momento. Por exemplo, o chimpanzé usando um pedaço de vareta para pegar uma fruta ou etc. Isso é apenas o uso do que está à mão. O Home Erectus criava os desenhos e colocava significados nas suas ferramentas, eles carregavam suas ferramentas com eles, eles pensavam, planejavam para o futuro e o uso dessas ferramentas no futuro. Algumas das implicações, é que quando você aprende capacidade e técnicas, você usa linguagem, gestos e uma intervenção guiada. Como a gente vê, algumas das ferramentas como o Home Erectus fez, nós não acreditamos que isso pudesse ser aprendido sempre sem linguagem. Com base em experiências feitas em laboratórias, elas requerem muito tempo. Para algumas ferramentas, é surpreendente que alunos de doutorado precisaram de centenas de horas para fazer algumas dessas ferramentas. Eu passei muito tempo observando na Amazônia os pais e filhos ensinando, os pais ensinando aos seus filhos como fazer suas ferramentas. A criança observa, mas o pai vai dando explicação. Algumas das ferramentas que o Home Erectus fez eram igualmente complexas. E muitas eram complexas dessa forma. E elas também exigiriam a linguagem. Nós veremos. Na verdade, as experiências nos laboratórios arqueológicos apoiam isso. Então, os sinais pretianos, para ele, se é um índice, um símbolo, um símbolo, ele tem interpretação diferentes. Então, veja, por exemplo, um objeto, veja, uma árvore. A gente tem uma representação desse objeto, o qual a sociedade já concordou, por exemplo, as letras ou sons da palavra árvore. Em inglês, C-R-E-E na ortografia. Ainda não é o suficiente para a gente ter um símbolo. ainda há interpretação. A palavra é ligada ao objeto árvore por semiose recursiva, mas como é que a gente sabe que aquilo é uma árvore, então? O que é uma árvore? Como é que eu dou o significado para isso? Quais os outros meios? Se você perguntar para mim, eu vou ter que usar outros sinais para expressar isso para você. um sinal acaba sendo recurso do outro e o que acontece no seu cérebro, na verdade, você não vê exatamente na gramática por si, embora a recursão e o pensamento sejam importantes. Por exemplo, o Pirahã não tinha essa recursão da gramática e nem do pensamento e havia havia aí questões semióticas envolvidas. A correspondência física, seja figuras, diagramas matemáticas, reflexões, elas correspondem ao objeto, mas alguma coisa só se torna um ícone se ela for interpretada como ícone. Esse é o caso para qualquer símbolo. Eles só têm significado após a sua interpretação. independente de qualquer intenção, a propriedade icônica de um símbolo não veste de intenção. A gente vê isso com australopithecus africanos, que são ícones de aproximadamente 13 milhões de anos que foram importados deles, que a gente vê nesses símbolos. Todo animal no reino animal, o humano, o cachorro, o cavalo, eles se comunicam por índices, por índices, por indicadores. Alguns dizem que os humanos são as únicas criaturas que usam símbolos, porque a gente cria eles, e os outros, na verdade, só usam indicadores. a maioria das criaturas se comunicam com ícones e índices, indicadores. Eles não têm a intenção de um agente, a fumaça está lá, a um agente que quer estar lá ou não, e são não arbitrários e não convencionais. Eles são somente a causa. a gente só pode interpretar, a gente usa eles para interpretar os indicadores para sobreviver na cidade ou em qualquer lugar. A gente depende também que, por exemplo, o cheiro da fumaça pode ser detectado quando você não vê o fogo, e isso é um indicador. Às vezes, as coisas não estão presentes na fala, estão presentes em outros níveis de percepção. Os símbolos são convencionais, são links entre objetos finais e o interpretante. Aí, um cachorro, ele, cachorro, palavra em português, a gente aqui entendeu e sabe que é isso, porque nós concordamos que essa é a palavra que reflete cachorro. Os símbolos também mostram um movimento, a gente pode colocar o símbolo de um cachorro sem que ele esteja lá. Sem o símbolo, a gente não tem a língua. Um artigo de Elliot Murphy chamado Labels Cognomance Cyclic Computation, e eu concordo muito, ele fala que a gramática é insuficiente para dar a humana gramática, mas os símbolos são cruciais para a interpretação da natureza. Essas são pegadas de mais de 4 milhões de anos que estão preservadas, causadas por dois australoptecos na África, descobertos por Mary Leake. São os chamados pegadas Laetoli, é um adulto e uma criança andando com esse adulto, então, provavelmente, a sua mãe foram preservados logo depois que essas criaturas andaram por aí, isso aí são indicadores de que alguém andou por aí. Dá para ali ver o tamanho das pessoas, você vê que são bípedes e eretos. São dois exemplares de australoptecos africanos. Eles têm mais ou menos o tamanho de um chimpanzé, um pouquinho mais alto. eles tinham cérebros bem pequenos se comparados ao cérebro do humano moderno, mas andavam eretos e são muito importantes no estágio evolucionário. A gente tem esse ícone de três milhões de anos, isso é uma pedra pequena de uns sete centímetros mais ou menos que foi encontrado em Macapansgat, na África do Sul, é chamado de o seite de Macapangasgat. E isso parece uma pedrinha mesmo, ela é muito parecida com a pedra que foi encontrada nas cavernas da região. Ela é muito grande para ter sido somente presa entre os dedos de alguém, então, com certeza, foi pega com as mãos e carregada de propósito para algum lugar. alguém contemplou esse ícone em algum momento, a gente não tem esse tipo de comportamento entre os chimpanzés. Esse é um comportamento do Australoptecus que mostra algum avanço cognitivo. Alguns símbolos são muito importantes, as ferramentas também, a foice e o martelo são símbolos importantes que trazem carga muito grande de significado e são ferramentas. ferramentas são muito usadas como símbolos em várias culturas que nós conhecemos. Então, se a criatura trabalhava com símbolos e a gente não tem tanta evidência sobre a gramática delas, eles tinham que organizar esses símbolos de alguma forma e eles talvez organizavam isso em três formas diferentes. Gramática do tipo G1, que nós chamamos assim, são símbolos que se organizavam de forma linear somente, não havia hierarquia ou nenhuma recursão entre eles, a evidência de que existem idiomas hoje falados nessa gramática G1, embora não seja muito elaborada, o que você fala com a gramática G1, você pode falar com a gramática G3, é só uma questão de elaboração, é o grau de simplicidade que as distingue. isso foi provado por diversas pessoas, como por exemplo Jerry Hobb, de que a gramática G3, por exemplo, de alta hierarquia e alta elaboração, todos os conceitos expressados com uma G3 podem ser expressados de maneira mais simples como uma G1. A G2 é um pouco mais complexa que a G1 porque ela tem três estruturas, ela tem frases, por exemplo, mas ela não tem outros recursos mais elaborados, mas a G3, que é a gramática que Chomsky diz que todas as línguas possuem, que tem recursão e hierarquia. É importante se lembrar que todas essas gramáticas, em todas elas, os símbolos são importantíssimos e a gramática é secundária. Ícones do Erecto esse ícone fálico que foi encontrado no Morox era carregado pelos Erectos por aqui. Eles também carregavam e com certeza faziam piada a respeito desses ícones. Agora vamos falar de ferramentas, a hierarquia das ferramentas e a sua complexidade. Então vamos falar da tecnologia inicial de pedra ou tecnologia do van não tem indicação de forma, você bate uma pedra na outra, tem uma pedra um fragmento menor e usa isso como ferramenta. Até os chimpanzés faziam esse tipo de ferramenta. Isso não é uma descoberta na evolução, mas os primeiros humanos e chimpanzés faziam isso. Mas a gente começa a passar para o próximo estágio com as aquilanas, que eram mais comuns entre os homoerectos, que são formas de ferramentas intencionais, machadinhas, picaretas e machados de mão, que tem de 1,8 milhão de anos a 200 mil anos de idade. Você vê uma ferramenta refinada, que era muito complicada de fazer, e havia uma variedade delas. Então, para fazer uma ferramenta de pedra, o homoerectos tinha que ser capaz de dar forma a essa ferramenta, de imaginar como ela seria, pensar no futuro como ela seria feita, vamos levar ela com a gente, nós vamos para um lugar onde a gente vai poder fazer mais ferramentas, eles tinham que pensar se eles iam encontrar esse material em outro lugar, porque eles carregavam as suas ferramentas com eles, eles faziam as ferramentas de uma forma muito semelhança nas várias sociedades de homoerectos, mas não eram iguais, muitos grupos diferentes de homoerectos tinham seus estilos diferentes de fazer ferramenta, então se você é especialista nesse tipo de ferramenta, você pode distinguir as que foram feitas no oeste da África, as que foram feitas no leste da África e etc. Os homoerectos tinham várias inovações e invenções além das ferramentas, eles controlavam o uso do fogo, eles tinham uma áurea e hierarquia na hora de dar forma a essas ferramentas e o uso desses pequenos fragmentos, eles quase que certamente faziam barcos e navegavam os oceanos. As suas ferramentas eram sofisticadas, na verdade, se você pensa em alguém tentando sobreviver sozinho na selva, você não faz essas ferramentas muito rapidamente, você não conseguiria fazer essas ferramentas se você não tiver recebido instrução sobre como fazer isso. A gente olha isso vindo desde o lado de trás e quando você olha sobre a complexidade das ferramentas, você vê quando elas começam a receber um cabo. Colocar o cabo é muito importante, isso indica o pensamento combinatório, pensar no futuro, agora pensa nas características de outras ferramentas. A colocação do cabo é uma das maiores descobertas tecnológicas da história, parece que colocar um cabo em alguma coisa não parece uma tecnologia, uma descoberta tecnológica, mas é. Aqui você tem machados de mão, machadinhas, picaretas, ferramentas diferentes para uso diferente. Então, a gente vai das ferramentas Odoan, que tinham mais de um milhão e meio de anos, que eram feitas pelos truptecos africanos e pelos primeiros hominídeos e até chimpanzés, que só batiam uma pedra na outra e você tem uma ferramenta, para as ferramentas oquelanas que são melhor desenvolvidas, que é o que a gente está vendo. Mas as mais sofisticadas, as ferramentas mais sofisticadas do palestino inferior, eram as leveluais que foram encontradas no último período. É uma técnica mais sofisticada, que exigia muito planejamento, você pegava uma pedra, você batia nas perinhas da pedra para extrair o núcleo, isso leva centenas de horas e mesmo alunos de doutorado de arqueologia hoje, com o experimento, chegaram à conclusão de que você precisa de instrução para conseguir fazer esse trabalho. Esse é um exemplo do núcleo retirado de uma pedra maior. Você pode ver a evidência das batidas ao redor e aí você vê uma lâmina menor no centro, esse é um processo bem sofisticado, é um processo que requer muito aprendizado, centenas de horas de prática para conseguir fazer isso. Há cerca de um milhão de anos a gente vê o Home Erectus usando a tecnologia e fazendo esse tipo de ferramenta. Há várias condições essenciais para fazer qualquer tipo de tecnologia para fazer qualquer tipo de ferramenta e esses são os imperativos de design para fazer essas ferramentas. Nada disso é simples. Se você tem uma ferramenta, ela tem que ser assim, o que a gente vê nisso é a inteligência do Home Erectus que é muito superior de todas as criaturas que andaram no mundo anteriormente. Diferentes de tipos, a gente vai ver mudanças de estilo que indicam individualidade, que indicam provavelmente gênero, ferramentas usadas por Home Erectus em comunidades diferentes, em áreas diferentes, então a gente vê diferenças entre culturas ou dialetos de ferramentas se você quiser chamar assim e eventos de tingimento de algumas dessas ferramentas que aumentam o seu significado e tornam elas mais personalizadas e mostram um comportamento simbólico. No final do período daquilo ano, a gente acha algumas dessas machadas de mão mais antigos, mas elas ainda mostram traços simbólicos. Então, cerca de 500 mil a 150 mil anos atrás, a gente encontra as conchas. Essa concha tem cerca de 500 mil anos e ela já estava lá muito tempo antes até dos homens sapiens chegarem até ali e a gente vê marcações intencionais da concha provavelmente com uma ferramenta afiada com desenhos que eram feitos sem levantar a mão em outras palavras isso é feito numa sentada alguém sentou e fez esse tipo de marcas. A gente vê muitas conchas como essas a gente não sabe qual a intenção dessas marcações geométricas mas a gente encontra com chas em pedras feitas pelos homoerectos a gente vê eles fazendo experiências com formas geométricas isso tinha algum significado a gente não sabe poderia ser terapia para quem estava fazendo isso mas a gente começa a ver design a gente começa a ver o início de representações que a gente não via em nenhuma outra espécie antes dos pais do homoerecto a gente também começa a ver eu fiquei interessado com relação a evolução das espécies em nossas línguas porque depois de uma palestra que eu dei em Jerusalém eu visitei o museu israelense que é Savinus de Berekat são pelo menos 250 mil anos de idade eu achava que era até um problema na hora que eles escreveram o número porque eu achava que era 25 mil anos então isso aí é provavelmente uma estatua que foi parcialmente feita nessa época entre 250 mil e 750 mil anos atrás algumas partes parecem ter sido serradas algumas outras partes parecem ter sido tingidas ou pintadas é uma representação simbólica que não é uma arma e sim arte isso da época de homoerecto as aplicações implicações simbólicas nesse caso então as armas faziam muito mais do que exercer sua função elas também traziam o símbolo da arte o símbolo se apresentou com generalizações também a gente vê os padrões das ferramentas eles tinham um modelo específico que deveria ser servido as armas então as ferramentas elas eram indicadores também eram ícones e símbolos porque elas representavam os valores e o trabalho de uma comunidade os símbolos então colocados numa ordem linear representavam o que era mais adiante uma linguagem eu digo também que existem línguas modernas que são assim não é uma questão de a pessoa ser primitiva ou não existem várias maneiras da gente organizar a língua de uma comunidade uma língua com hierarquia e recursão isso na verdade não significa que ela seja mais avançada ou mais moderna mas sim ela tem uma função e vantagem de uso mas nada que a faça mais superior no ponto de vista de expressão uma G3 não é mais expressiva do que uma G1 é muito mais fácil ter uma ordem linear do que colocar os símbolos em ordens mais complexas é mais fácil você ter uma árvore com várias ramificações do que somente um galhozinho que te diga alguma coisa e o que também cada um desses galhos possa representar numa língua uma protolíngua ela é base ela tem base em pouca pesquisa a gente precisa chegar até as línguas modernas de alguma forma com os estudos o que eu posso dizer é que a gente elas tem um grande poder expressivo tem a elaboração do inglês ou do português então não há necessidade de uma protolíngua de uma protolíngua a cultura é o sentido que define esse limite mas é claro há muito mais sobre as línguas modernas do que isso aqui a gente pode torná-las muito complicadas Seus diz que a língua tem três componentes tem vocabulário ou gramática o tempo verbal o aspecto temporal isso nos termos simióticos seriam objetos os objetos que nós escolhemos representar a pragmática e a semântica e a distinção delas devem ser importantes são interpretantes e os sistemas linguísticos a morfologia a sintaxe a fonologia essas são as formas tudo isso são adições e isso aqui não é crucial para a língua todos eles têm o seu benefício funcional mas nenhuma delas são imperativas de terem uma língua então por exemplo quando a gente adiciona coisas aos símbolos a gente coloca o que nós chamamos de camadas de melhoria a frase yesterday what did you give to Mary in the library ou a entonação que nós damos a isso a gente consegue interpretar a frase de maneira melhor quando a gente presta atenção na entoação dela para interpretar o fonema de maneira mais fácil a gente recorre a fonemas sílabas palavras fonológicas frases parágrafos fonológicos textos fonológicos e como é que tudo isso desenvolve a partir dos símbolos numa ordem linear a gente também uma melhoria na gramática quando a gente representa ela a gramática hierarquicamente porque ela de alguma forma ela está lá no cérebro a Eveline Federinko já mostrou isso na pesquisa dela e em um ponto é muito eficiente organizar a gramática de maneira hierárquica mas pode não ser muito eficiente de acordo com a cultura a qual você aplica esse tipo de coisa os outros níveis seriam morfema palavras frases sentenças parágrafos discursos conversa eu já disse em algumas das minhas publicações que a gente tem que começar com a conversação e depois para trás em vez de começar com sentenças uma das coisas mais interessantes sobre a evolução da teoria linguística e não a evolução da língua é que os linguistas estudariam conversações de histórias mas sem proposta que traga sentido então quando a gente traz o sentido a gente traz constituentes do discurso na conversa na conversação por exemplo pensando no morfema o morfema é parte de uma palavra e a palavra é parte de uma frase e a frase é parte de uma sentença por exemplo pensando nas menores partes que se podem analisar como os morfemas então pensar na sentença na frase como um dos constituintes de tudo isso que você vê isso foi desenvolvido por Robert de Veiland é uma estrutura mais simples que podem explicar qualquer outra teoria e com relação a sintaxe e a gente vê as camadas sendo construídas veja o núcleo NUC ali é o miolo semântico toda sentença tem isso sintaticamente não tem uma teoria que represente isso parece que cabe com as propriedades do núcleo no aspecto semiótico de cada língua a gente também usa gestos porque quando a gente se comunica a gente se comunica com o corpo inteiro então não há nenhum sentido em que o gesto teria vindo antes da fala a fala viria antes dos gestos as pessoas uma vez alguém achou que usar gestos era legal e aí enfim se você prestar atenção nos animais todos usam o corpo inteiro para comunicar nós usamos o corpo inteiro para comunicar a gente tem postura a gente tem expressão facial a gente tem uso da mão que todos junto com os sons que nós fazemos para produzir símbolos e interpretar os símbolos porque a gente interpreta com o nosso corpo então que outras evidências há de comunicações há viagens o homem o homem erectus estava pelo mundo esteve no mundo inteiro eles estiveram no Oriente Médio há 790 mil anos atrás uma coisa interessante de um assentamento de homem erectus é o de é o que é de 790 mil anos atrás de acordo com muitos pesquisadores que mostra o uso controlado do fogo espaços especializados então eles tinham atividades diferentes feitas em áreas diferentes da sua área de moradia isso era uma colônia de homo erectus eles eles faziam designação especial eles lidavam com a carne numa área com as plantas na outra área consumiam outras áreas então eles fizeram assentamentos organizados de forma hierárquica isso foi estudado durante muito tempo isso fica um pouquinho acima muito perto de Galilé no estado moderno de Israel essa é uma escavação nesse sítio e os arqueologistas trabalham lá muito tempo e encontraram áreas de atividade especializada o uso controlado do fogo e o que nós chamaríamos em outra espécie de hominídeos seria um vilarejo moderno então isso foi ocupado durante muito tempo por homo erectus isso é muito interessante que os oceanos nunca foram uma barreira para o homo erectus a gente acha sinais deles na ilha de flores em 750 mil anos atrás está na parte de baixo desse mapa flores é interessante porque 750 mil anos atrás e hoje ela é separada do continente algumas dessas ilhas são conectadas mas a ilha de flores não e é separada por uma corrente muito forte e eles não teriam conseguido nadar até a ilha de flores ou fazer balsas eles precisavam de um transporte capaz de cruzar o oceano porque isso aqui tinha o tamanho mais ou menos do canal da mancha a ilha de socotra no viêmen a gente encontra sinais deles já cerca de 1,4 milhões de anos atrás é uma uma ilhazinha que você não via do continente então para você ter essa cultura lá você teria que ter 40 30 pessoas chegando lá ao mesmo tempo então todos esses assentamentos do homo erectus que nós encontramos mostram que pelo menos 30, 40 pessoas teriam chegado lá ao mesmo tempo eles não veriam surfando num tsunami ou sentar num tronco e chegar lá eles tinham que ser mais organizados do que isso eles precisariam de barcos na verdade o Robert Pernaric arqueólogo marinho ele na Austrália ele construou o il barcos com as ferramentas aquilianas que os homo erectus poderiam ter usado para construir os barcos a gente acha sinais deles na Indonésia no Mediterrâneo em Socotra no Sri Lanka e eu não vou me surpreender se a gente encontrar prova no futuro a gente encontrar sinais deles na Califórnia como as primeiras pessoas que atravessaram o Estreito de Beringue eles com certeza seriam capazes de fazer isso e alguns assentamentos na Califórnia que parecem ter mais de 150 mil anos embora isso seja meio controverso David Gill um linguista que muitas pessoas conhecem escreveu um artigo alguns anos atrás chamada How much language you need or how many people do you need to get a boat sobre o que você precisaria para construir um barco sobre a habilidade de comunicar com o sintaxe bastante hierárquica e o que o homo erectus precisaria para ter para fazer isso a gente mostra mais ver mais evidências de simbolismo perto das além das ferramentas de pedra você por exemplo esse machado de mão tingido encontrado na Espanha que foi chamado de escálido pela sua cor há evidências de que ele era visto como simbólico talvez quando ele foi enterrado junto com o dono é muito difícil reconstruir a intenção desses desses povos mas ele tem uma cor bem marcante e ele foi encontrado junto com esses que com essa crânio na Espanha e poderia indicar um simbolismo mas é apenas mais são mais evidências de que as ferramentas eram usadas como símbolos aqui a gente tem a lança de Schoeningen alguma diz não há muito acordo sobre a origem dela alguns dizem que ela tem mais de 150 mil anos ela provavelmente foram usadas pelos os homo erectus você tem lanças que eram lançadas outras que eram empunhadas mas isso mostra a cooperação e a criação o uso das ferramentas elas eram culturamente tecnologicamente muito avançadas então há cerca de 1,5 milhões de anos as ferramentas começam a mostrar simbolismo e com uma gramática G1 você já tem uma linguagem humana não uma protolíngua linguagem mas uma linguagem eles teriam bandos separados você teria dialectos e culturas diferentes ferramentas como produtos sociais são símbolos em qualquer sociedade hoje qualquer ferramenta é um símbolo a sua faca de cortar pão é um símbolo ela não é apenas uma ferramenta mas quando você olha para ela você pensa no pão e na tarefa de cortar isso simboliza a casa isso simboliza conforto e tem muitos outros valores envolvidos e esses valores fazem parte do símbolo dependendo de como o símbolo é usado na cultura qual a idade da linguagem ela parece ter um milhão e meio a dois milhões de anos a única maneira que a gente pode explicar muitas das realizações do homem erectus eu não diria a única mas a espótese mais simples é de que eles tinham a linguagem isso explicaria a sua navegação seus vilarejos as suas ferramentas as suas capacidades de sobrevivência eles duraram mais do que qualquer outra espécie e se esse é o caso o homem de neandertal e o homem sápia nasceram num mundo que já tinha língua nós não inventamos elas não nasceram a linguagem nasceu com a gente mas a gente já nasceu num mundo que já havia uma linguagem então se havia uma língua que originou em algum momento não foi há 150 mil anos e sim mais perto de 2 milhões de anos atrás isso são ideias fascinantes porque são a única explicação na verdade eu com frequência digo para as pessoas que a tarefa não é provar que o homem erectus tinha a linguagem mas a necessidade de provar fica com a pessoa que quer determinar que eles não tinham linguagem porque ter linguagem seria uma hipótese muito mais provável considerando o que a gente sabia sobre a sua fisiologia sua neurologia sua cultura suas realizações essas são uma variedade de hominídeos e finalmente a gente já chega a homo sapiens eu gosto dessa representação específica porque ela mostra mulheres em vez de homens então eu vou parar ali e ver se nós temos perguntas nós temos tempo para algumas perguntas ok pediram que eu fizesse essa parte em inglês então eu vou trocar de idiomas agora para atender essa solicitação dos organizadores obrigada por esse papo tão estimulante tem muita coisa vindo aqui para nós pelo chat eu vou selecionar algumas perguntas aqui vou selecionar as para fazê-las para o professor Alfred uma das primeiras que veio é uma pergunta que diz gostaria de saber o que você acha do Sapien-Wolf hypothesis isso à luz da sua análise sobre a origem da língua bom Sapien era uma pessoa interessante porque ele analisava o relacionamento entre a linguagem e a cultura de uma forma bidirecional se você olha a influência da cultura sobre a linguagem você tem uma perspectiva se você olha no sentido oposto você tem o que eu chamo de gramática étnica então já que cultura e linguagem tem uma simbiose e uma está sempre afetando a outra meu filho que ele escreveu sobre a relatividade da linguagem então ele usou a hipótese de Sefer a maior parte do meu trabalho foi na outra direção a cultura afetando a linguagem mas são duas perspectivas muito importantes para você ter e a gente só tem que lembrar que é uma simbiose a linguagem não causou a cultura a cultura não causou a linguagem mas juntos conforme eles foram crescendo cada uma deu forma à outra Ok, muito obrigada a próxima pergunta é da Alamendonça ela tem uma pergunta sobre Pirahã é possível para um falante de Pirahã aprender o português adquirir o português por exemplo e se for possível a gente pode dizer que a capacidade do falante de produzir recursividade é universal? Todas as pessoas pensam de forma recursiva até onde a gente sabe isso parece ser universal um Pirahã criado fora do vilarejo que nunca viveu muito tempo dentro do seu próprio área e que sempre falou português ele fala português sem problema isso não é uma determinação genética meu coautor do Manual de Campo publicou dois artigos sobre a aquisição do português pelos falantes de Pirahã e ela mostrou que os Pirahã que criaram nativos do Pirahã não adquirem características recursivas do português eles usam a gramática do Pirahã mas se você olhar as histórias dos Pirahãs eles têm temas dentro de temas então com certeza eles conseguem pensar de forma recursiva é importante lembrar que essa não é a ligação do Chomsky a ligação dele é sobre a natureza da linguagem então você encontra linguagem sem a recursividade eu produzi vários artigos sobre isso e porque a gente não pode dizer que essas não são exceções essas são exemplos que demonstram a ideia oposta então até onde a gente sabe todos pensam de forma recursiva ok uma outra pergunta agora do Luana Lamberti e ela pergunta G1, G2 e G3 se elas podem expressar os mesmos conceitos por que você diz que G1 é mais simples do que a G3 por exemplo essa é uma pergunta muito boa matematicamente não é mais simples ela é tem uma experiência mais simples simplesmente pelo fato de que nós estamos falando a respeito que as pessoas fazem pegar um símbolo e colocar dois símbolos depois e lembrar essa ordem e mantê-los nessa ordem é mais simples não é matematicamente menos forte mas é cognitivamente mais simples então quando a gente fala de simplicidades nós estamos pensando nas gramáticas G1, G2, G3 elas não se encaixam nessa hierarquia tem uma outra hierarquia da experiência com a linguagem e como produzir enunciados com símbolos talvez eles estejam perguntando sobre a transição entre o estado o estado gramático são derivados de símbolos somente ou de aspectos gramaticais que envolvem os ícones com certeza a gente tem índices em vários idiomas tem simbolismo do som a língua é cheia de indicadores e de símbolos mas a comunicação também de todas as outras espécies elas também tem esses mesmos elementos a língua humana diferente das outras não é a falta de indicadores ou de símbolos mas sim a presença de símbolos e criação deles ok outra pergunta de João Paulo Bento ele pergunta professor Efter como a gente pode explicar de um desempulo tão grande da fabricação de ferramentas como os chifrasais faziam até a criação dos barcos e como isso se aplica a linguagem como eu discuti no meu livro em quatro capítulos sobre a evolução do cérebro os nossos cérebros desenvolveram e foram ficando maiores e mais complexos por uma série de razões a postura ereta a forma de caça nossa vulnerabilidade a outros tipos de predadores uma vez que a gente saiu das árvores o cérebro humano só se desenvolveu e ganhou mais habilidade cognitiva sabendo que todos os animais trabalham com seus próprios símbolos e seus indicadores os nossos cérebros foram ganhando poder e ganharam o poder da memória que talvez muitos dos outros animais não tenham e a relação entre o desenvolvimento da complexidade a gente começou a dar nome para essas coisas não é muito fácil fazer isso mas a coisa interessante aqui é que a gente vê que existe uma simbiose uma vez que o cérebro segue num nível os símbolos começam a tornar impossíveis e podem começar a ser criados dentro de uma cultura e o cérebro ganha força há um ponto em que a gente vê os a gente não vê muita evolução biológica hoje nos humanos e nem neurológica é lógico que está havendo mas assim a gente pode estar passando por uma evolução cultural em vez disso ok Anderson Silva pergunta como podemos explicar a non-gramalidade dentro da sua proposta a partir de a partir de como isso vem da capacidade dos humanos de reconhecer sentenças impossíveis como elas são mas eu acho que é um artefato de teorias específicas não agredicam em gramaticalidade ou não gramaticalidade existem autores que mostram problemas com esse tipo de abordagem essa questão de aceitabilidade e não aceitabilidade existem alguns tipos de coisas que alguns linguistas gostam de falar que é impossível mas existem razões para a a falta de efetividade de comunicação em alguns aspectos vamos imaginar por exemplo uma frase que a gente encontra em qualquer idioma que possa dizer alguma coisa para você mas a gramaticalidade a não gramaticalidade são artefatos de uma maneira de um olhar diferente que alguns tem sobre a língua é uma questão de olhar como aceitabilidade ou não aceitabilidade ok mais uma pergunta de Natália Zanoni ela pergunta professor se gestos podem ser entendidos como um sistema independente com sua sintaxe e morfologia essas categorias de comunicações não verbais poderiam ter existido existir ou ser criadas antes da comunicação verbal é uma ideia interessante e com certeza há pesquisadores que acreditam nisso Dave McNeil em um estudo de três volumes de língua de sinais e gestos disse que as línguas de sinais não começaram da mesma forma que a língua falada porque eles o desenvolvimento de línguas de sinais não implicou na criação de oralização a não ser que houvesse alguma razão patológica para você utilizar a língua de sinais elas foram sistemas simbólicos totalmente desenvolvidos o que se aplica a uma se aplica a outra mas as faladas são mais eficientes porque elas trazem mais carga mas os gestos são sempre muito importantes eles não são a mesma coisa que a língua de sinais como vocês todos sabem mas a língua de sinais ela explora outras propriedades da linguagem mas eu não acho que tenha sido o primeiro sistema a ter sido utilizado ok com isso nós vamos encerrar a apresentação eu gostaria de agradecer ao professor Évich mais uma vez pela palestra muito interessante por todas as pessoas que participaram no chat com as suas perguntas os organizadores me pediram que é para mencionar que agradecer a TraduPoints pelo seu papel na tradução na interpretação simultânea e eu espero que vocês tenham que o senhor tenha gostado de fazer essa palestra e os participantes parecem ter gostado muito pelas suas reações eu gostaria de declarar essa apresentação como encerrada muito obrigada esperamos vê-la novamente para outras apresentações aqui no Brasil e para todos que estão nos ouvindo voltem e assistem mais coisas aqui na Abralim nos Linguistas Online e